Bom dia e hoje é realmente mais um bom dia porque eu tô na companhia dessa linda, maravilhosa, streptosa, como a gente diz aqui na Itália, a doutora Júlia, que é mais uma das advogadas aqui do escritório, trouxe ela pra me ajudar hoje porque realmente, gente, é muita sentença, eu não dou conta, doutor Marcos, de novo, doutor Marcos, de novo, já tá no banco de reserva, o doutor Francesco tem coisa pra fazer e a gente tá aqui pra trazer mais sentenças procedentes pra vocês. A doutora Júlia também tá aprendendo a falar português, por enquanto, porém, ela sabe falar muito bem o que tá nas certidões, como é? Comparência, com criança, com sexo feminino, cartório, cartório. Ela sabe falar essas coisas. Tudo bem, Júlia? Tudo bem? Tudo bem. Beníssimo. Então vamos lá, começo. Larissa e Murilo, sentença de via materna. Meus parabéns. Arthur, Camila, Rodolfo, Shankar, Luisa, Fernando, Isabel, Fátima, Enrique, Mariana, Francisco, Rui. Sentença de via materna. Parabéns, italianíssimos. Fabiano e Pedro Henrique. Meus parabéns. Sentença de via materna. Italianíssimos. Parabéns. Luiz Felipe, Rosemary, Stefani. Sentença de via paterna. Parabéns. Parabéns. Paula, Thiago, Matheus, Betina, Aldo, Thaís, Pedro Henrique, Aldo. Dessa vez, outro Aldo. Outro Aldo ainda. São três Aldos na mesma família. Atilho, Beatriz, Enzo, José, Isis e Ivis. Uma família enorme. Meus parabéns. Sentença de via materna. Italianíssimos. Meus parabéns. Parabéns. Sergio, Ricardo, Thaísa, Amanda, Celia, Regina, Edson, Cristiano, Diego, Luisa. Sentença de via materna. Parabéns. João, Marcos e Vinícius. Sentença de via materna para os nossos clientes que são número 500. Eles foram nossos clientes número 500 aqui no escritório. Meus parabéns. Sentença de via materna. Italianíssimos. David Ignacio, Martín Santiago, Hernán Isidro, Vinícius Gabriel, Bárbara Elis, Cecília Mara, Joachim Ernesto, Maria Regina, Marcela Andrea, André Santiago e Mateo Gabriel. Sentença de via materna. E vamos lá que essa é a minha última. William, Rebeca, Edna, Maria Neide, Kenny e Henrique. Meus parabéns. Sentença de via materna italianíssimos. Parabéns. Vittorio, Adalto, Mariana, Tiago. Sentença de via paterna. É isso. Pessoal, vamos fazer o que eu faço sempre. Facciamo como eu sempre faço. Ok. Allora, alla fine de um vídeo. Non me le fa buttar per terra. Eh, per forza. Doutor Francesco Moschetti, l'avvocato Francesco Moschetti, ti fa fare per forza, tre due uno, eh, 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 hoje é realmente um bom dia. A gente volta quando tiver mais sentenças procedentes, ou seja, já amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Muito obrigada pela tua companhia e por ter assistido os vídeos até o final. Grazie mille. Grazie, obrigada. Obrigada pela tua presença no nosso vídeo. Estou super piacere. Um beijo pra vocês e até mais. Arrivederci. Tchau. Tchau.